Fala player, beleza? Will aqui, você está no canal City Games e hoje a gente vai falar sobre o evento da Microsoft, foi até um pouco decepcionante, mas também teve coisa boa, o evento aconteceu hoje por volta de uma hora e a gente vai falar sobre alguns destaques, o que não foi tão bom, o que foi bom, então mas antes da gente começar a falar desses detalhes aí, se você é novo por aqui não se esqueça de se inscrever, ative o sininho também, dê o like se o vídeo foi bacana e compartilhe e deixe seus comentários para a gente sempre buscar melhorar, ok? Player, então vamos lá, primeiro, qual que é o objetivo do evento? O objetivo do evento, player, era apresentar uma lista de jogos para o lançamento da Xbox Series X, ponto, tá? Eles queriam também apresentar alguns estúdios que foram recém-adquiridos, bacana, mas qual que é o ponto mais importante para a gente, player, para a gente gamer, jogador, né? A gente quer ver gameplay, a gente quer ver o potencial do novo console, a gente quer saber onde o Xbox Series X pode chegar, já que ele é considerado o console mais poderoso de todos os tempos, certo? Então, foram apresentadas algumas gameplays, sim, foram apresentadas, só que na grande maioria tudo foi trailer, e em alguns casos apareceu até jogos indies, nada contra, curto muito também. A galera, né, vem fazendo um hype para esses eventos, que, cara, não está fazendo tanto sentido. A Sony, né, no último evento, o principal destaque, praticamente, da Sony, é o Dark Souls, praticamente, o Remaster, alguns outros jogos ali, e o anterior da Microsoft também, putz, pelo amor de Deus, foi bem ruim. Então, vamos para um resumo do evento, tá? Cara, muito, mas muito, muito mais do mesmo. Resumindo, né, uma boa parte do evento foi isso. Parece que o pessoal da Microsoft meio que encheram linguiça ali com alguns anúncios que, na boa, um post no Twitter poderia resolver essa questão mesmo. Cara, para alguns, para alguns, eu vou falar agora, vocês vão entender do que eu estou falando. Destiny 2. Destiny 2. Os caras anunciaram que Destiny 2 vai ser lançado, vai ser lançado não, ele estará disponível na Game Pass com todas as antigas e novas expansões. E ele vai rodar 4K60 no Xbox Series X. Tá, eu acho que isso, eles poderiam ter anunciado no Twitter, né, feito uma chamada, uma reportagem, alguma coisa assim, cara. Não precisava colocar, né, ali um trailer falando disso, não precisava. Ori and the Will of the Wisps, que é aquele jogo muito bacana 2D, né, do Xbox. Eles também anunciaram que vai ter uma versão melhorada, que vai rodar 4K60, cara, indispensável. Porra, os caras lançaram uma DLC chamada Peril on Gorgon. Para, meu, quero ver jogo, cara. Vamos lá. O outro absurdo. Hellblade. Apareceu Hellblade lá. Putz, meu, bacana, gameplay. Não. Apareceu um dos produtores, né, um dos desenvolvedores do jogo, dizendo que o jogo se passará na Islândia. Aí mostrou algumas imagens da Islândia, que é um lugar bonito, pacas, muito, muito bacana mesmo. E só, só. Cara, cadê a gameplay? Nada. E por último, né, da parte aqui mais do mesmo, a galera apresentou um trailer. Porque assim, gameplay de Tetris. O que que é uma gameplay de Tetris? Cara, é encaixar os cubinhos. Encaixar as formas lá. Eles apresentaram o Tetris. O novo Tetris, que vai ser, você vai poder jogar multiplayer. E, cara, não é isso que a gente espera. Não! Não! Sendo bem sincero, né, é isso que a gente espera, tá? Então, isso realmente foi a parte ruim. Eu tô dando, né, destaque aí do que realmente foi bem, que a gente esperava e foi bem ruim. Mas tem alguns pontos aqui pra gente também ficar de olho, tá? Coisas que eu achei interessante, eu coloco pra ficar de olho, porque não mostrou gameplay, não mostrou muitas coisas, não mostrou nada sobre a história, mostrou quase nada. Então, mas o contexto me agradou. Um jogo chamado Avaled, que foi um trailer curtíssimo ali, de um minuto e alguma coisa. Só que esse é um jogo de fantasia, RPG em primeira pessoa, produzido pela Obsidian. Ele foi apresentado num trailer rápido e aparece o cara com uma espada, com magia, mostrou até um pouco, lembrou até um pouco esses jogos que a gente tem... Putz, eu esqueci o nome do jogo. Mas se eu lembrar, eu coloco o texto aqui embaixo. Elder Scrolls, se eu não me engano. Mas enfim, o jogo parece muito promissor, bem promissor mesmo, tá? O outro jogo que eu achei bem bacana foi As Dusk Falls, que é um jogo que tem uma narrativa, um jogo de narrativa, tá? Que vai ser, se não me engano, vai ser exclusivo da Microsoft, do Xbox. Com gráficos bem interessantes, no trailer mostra uma trama familiar e vários personagens suspeitos de terem cometido algo terrível. Esse ele vai sair para o Series X e PC e o Avalid também vai ser para o Series X e PC. Não sairá para o Xbox One, beleza? Outro jogo que eu achei bem interessante foi um jogo chamado The Gang, que é um jogo de exploração, de aventura, que eu gosto bastante. Você vai jogar com uma mulher. E é um jogo que você vai... Essa personagem, ela possui um braço cibernético que drena alguns elementos, como se fosse uma gosma negra que, aparentemente, é nocivo para o planeta que ela está explorando. E tudo é em volta disso. Então, é aquele jogo de exploração e eu curto bastante esse tipo de jogo. E pareceu ser bem divertido. Teve uma leve gameplay ali. A gente teve o Motorsports, o Forza, mostrou praticamente box, motor e um trailer de corrida. Não mostrou o gameplay. Por incrível que pareça, o título do game não tem número nenhum, igual no passado tinha um set. Então, vai ficar só Forza Motorsports. E, cara, esses jogos da Microsoft, eu sou apaixonado pela série Forza, tanto Horizon quanto o Motorsports, que é sensacional. E vai rodar, talvez, até em 120 FPS, tá? Pelo que a galera está falando. Aí, a gente tem o Crossfile, que é um jogo que foi apresentado uma game... Esse aqui foi apresentado uma gameplay bem frenética, que é um jogo desenvolvido pela Remedy. A gameplay, galera, me agradou porque teve muita ação. Você parece que vai ser um super soldado. Lembrou. Você consegue ficar invisível. Lembrou do Crysis também. Foi bem bacana. E tem o modo Stealth no jogo. Ele chega matando, passando a faca com todo mundo ali. Puts, achei bem legal. Aí tem o Halo Infinite, que, meu, uma gameplay bem pesada ali, bem frenética, com várias armas, com o mundo aberto, praticamente. Eles abrem o mapa ali, mostra, cara, muita coisa do jogo. E, cara, não foge muito de Halo, né? Falar de Halo é isso aí, é praticamente a mesma essência, a mesma fórmula que eles utilizam. Só que agora, em 4K60 e o jogo tá bem bonito, bem bonito mesmo. Outro jogo que chamou bastante atenção foi o The Medium, que é um jogo de Survivor Horror, onde você controla... Falei rápido pra não errar, mas me deu jeito. Um jogo de Survivor Horror, onde você jogará com uma personagem com problemas mentais e consegue transitar entre dois mundos. É bem bacana porque eles querem... Mostrou um trailer também de uma rápida gameplay. E nesse jogo você vai conseguir, né? Na realidade, esse jogo eles querem mostrar todo o potencial do SSD, porque esses dois jogos, segundo eles, vão ser renderizados em tempo real. E, por último, o Fable, que não mostra a gameplay, só mostrou o logo, só que mostra o trailer mais... O melhor trailer do evento disparado. Não todas as histórias têm endos felizes, como foi. Mas, o grande destaque, o grande exclusivo, entre aspas, o grande exclusivo da Microsoft foi o Game Pass. A melhor notícia foi o Game Pass. Por quê? Todos os jogos apresentados no evento, segundo Phil Spencer, estarão no lançamento na Game Pass. Isso, galera. Estarão no lançamento na Game Pass. Cara, isso é um desafio grande mesmo aí pra Microsoft. Colocar todos esses jogos, apesar de não ter nenhum jogo AAA, com exceção de Forza e de Halo, e talvez algum outro ali que eu não me lembre. Ter todos os jogos na Game Pass é, cara, é bater na cara da sociedade. Entendeu? E isso é bacana. E já tem muito jogo bacana na Game Pass, né? Vamos... Convenhamos aí. Então, players, esse é o meu resumo do evento. Espero que vocês tenham curtido. Mais uma vez, se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever, deixar o like. Se você acha que faltou alguma coisa a mencionar, né? Coloque nos comentários, que eu acho que é importante. Não dá pra gente colocar tudo, senão também ia ficar um vídeo muito grande e chato. Mas, espero que vocês tenham curtado. Gostado. Cortado, não. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Então, fique com Deus. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.